A escolha é sua, a escolha é nossa, o programa da igreja, desce nesse dia de vida, desce no mundo de vida, sabe, é a nossa de vida. A escolha é sua, 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 a Música O utero coração, comotecas no zapato Não solta tanto, não solta tanto Não solta tanto, não solta tanto Não da obedeção, a si no perdição Não dá falta tanto tempo Pensou que é your향 de é IFU Pensou que é o Sappério Não assolve tanto, não solta tanto Não dá cabelo kill 180 Não dá pra pra você ao excessivo E a batalha de cor, de vida divina Peste tudo, sai da mão pra virar Pensei na hora da escolha E o relógio de estar o homem O dedo começa a me renovar É o lindo mal, e eu sei que o meu dedo O dedo da mesa A que chega tudo em patroa de frente Não é minha família Não soube forte Não é meu corpo E e eu quero E eu tô com fé E o relógio de estar o homem Para as cong为 a mulher Não é minha família Pensei na hora da escolha Pensei na hora da escolha E o relógio de estar o homem Mas o dedo Minha vida É a batalha de cor Só para as comand прим A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL